Sonhar comendo uma pizza enorme e deliciosa é uma situação boa e deliciosa na sua vida. Sonhar comendo é situation, é situação boa. Agora, se a comida for ruim ou estragada, não é boa. Se ela for doce, é uma situação de grande emoção. Pode ser boa e pode ser ruim. Então, sonhar comendo uma pizza grande e deliciosa é viver numa situação boa e deliciosa. Então, sonhar comendo coisa boa é uma situação boa. Olha, o grego é talismã. Eu não sei, eu não posso dar opinião naquilo que eu não sei. O talismã é... Então, veja aí sobre sonhar comendo. Joilson de Assis, sonhar comendo. Joilson de Assis, dá uma olhadinha.